22, 12 a 21 E eis que cedo venho E o meu galardão está comigo Para dar a cada um segundo a sua obra Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim O primeiro e o derradeiro Bem-aventurados aqueles que lavam As suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que tenham direito a árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Ficarão de fora os cães e os feiticeiros E os que se prostituem E os homicidas e os idólatras E qualquer que ama e comete a mentira Eu, Jesus, enviei o meu anjo Para vos testificar estas coisas nas igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi A resplandecente estrela da manhã Observe E o espírito e a esposa dizem Vem E quem ouve diga Vem E quem tem sede Venha E quem quiser tome de graça da água da vida Porque eu testifico A todo aquele que ouvir as palavras Da profecia deste livro Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele As pragas que estão escritas neste livro E se alguém tirar quaisquer palavras Do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida E da cidade santa Que estão escritas neste livro Aquele que testifica estas coisas diz Certamente cedo venho Amém Ora vem, Senhor Jesus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vós Amém